E aí pessoal, sejam bem-vindos a Persona 5 Royal No episódio passado nós tivemos o nosso Hot Pot Uma celebração pra poder comemorar a derrota de Madarami E a nossa vitória na nossa primeira missão oficial como Phantom Thieves E nesse episódio nós, bom Vamos ver o que é que Yusuke quer Se você sentar aí Então, como eu poderia recusar? Tá bom, é um jeito educado de dizer que você não me quer aqui Então vou só Pra minha cama, eu acho Muito mais confortável que esse sofá onde você vai dormir Não precisa se preocupar com o café da manhã amanhã Eu vou estar bem com apenas um peixe grelhado e uma sopa de missô Eu quero uma sopa de missô Qual é? Eu vou te ver com o café da manhã amanhã Stand up straight Eu vou te ver com o café da manhã amanhã Eu vou te ver com o café da manhã amanhã Eu vou te ver com o café da manhã amanhã Eu vou te ver com o café da manhã amanhã Você é de Sae-san, correto? Posso falar com você por um momento? É sobre os fãs de fãs, Akechi-kun? Você é bastante perceptível. Eu estava perguntando se há algum ponto em comum entre os casos de Kamoshida e Madarame. Existem as vítimas, depois. Os fãs de fãs precisam ser procurados. Você criticou os fãs de fãs, mas você não confundiu o seu existência real. Oh, você viu aquele show na TV. O fãs de fãs pode chegar no caminho quando procurando a verdade. Muitos detalhes se tornam lógicos se eu penso na premissão de que eles existiam. Isso é porque minha irmã disse que você fez isso? Foi apenas uma coincidência. Por que eu tenho a sensação de que você gostou disso? Você pode ser certo. Fãs de fãs de fãs que usam cartas de fãs de fãs e succedem em seu crime? Como o detecido chamado de carismático, seria difícil para mim não ver as minhas inimigas. Você tem muito grande autoconhecimento. Então os fãs de fãs de fãs de fãs de fãs de fãs e você é just? Eu... Oh, isso é surpreendente. Então, você é apenas o tipo boa garota de puxado. Parece que está começando logo. Até mais. Dê Sae-san meu respeito. Por que todo mundo está no meu casamento? É uma alegria gostar de gostar desse tipo. Você poderia ficar até encontrar um lugar, sabe? Eu não posso promissar que seria confortável aqui. Obrigado, mas eu vou voltar para os dormos. Eu percebi algo depois de conversar com todos ontem. Talvez seja por causa do meu casamento, mas eu não conheço nada do mundo, só com outras pessoas. Se eu desenhar as pessoas na minha arte, eu preciso aprender mais sobre elas. Eu devo interagir com elas mais. Eu vou voltar para os dormos e começar a falar com as pessoas mais perto de mim. Entendi. Bom para você, para perceber isso mesmo. Não tem necessidade de exagerar. Posso eu voltar para algum tempo para aproveitar seu café? Minha porta sempre está aberta. Ele também passou muito, do que eu ouviu. Você se relacionou com ele? Oh, como eu diria isso? Nós somos apenas conhecimentos, não somos familiares ou nada. Eu talvez esteja sobre o meu casamento, mas por que você decidiu para ele entrar? Minha razão, né? Provavelmente porque ele me lembra de meu antigo. Isso é tudo? Você sabe como é. A desigualdade faz você fazer coisas estranhas vezes. Você é o ensino artista... Ah, o antigo ensino artista. Ele deve ter sentado algo para você também. Além disso, apenas roubando suas habilidades. A verdade é a verdade. Eu não posso nem aceitar ele da profundidade do meu coração. Eu acho que provavelmente iria. Ei, você certeza sobre isso? A pintura, eu quero dizer. Seria uma desigualdade aqui. Eu acho que eu não vou deixar aqui. Mesmo se eu mantém no dorms, ela seria só com scepticismo. Eu confio que ela gostaria disso. Também adicionar uma espécie de color para um dia mais comum. Eu tenho certeza que minha mãe teria feito o mesmo. Eu entendo. Eu vou continuar com isso para você. Então... Obrigado pelo café. Eu venho de novo. O que aconteceu ali embaixo? Oh! Você finalmente acordou? Aquele garoto acabou voltando para o dormitório dele. Ele deixou esse quadro antes de ir. Suponho que seja um presente de agradecimento por cuidarmos dele. Ele deixou a Sayuri. Legal a parte dele. É raro hoje em dia ver um moleque com tanta educação. E esse quadro é incrível. Não só uma mãe espetacular, mas a expressão no rosto dela. Os clientes vão ficar malucos quando verem isso aqui. Ainda assim... Parece que... Eu já vi ele em algum lugar. Mas está um pouco diferente de como eu me lembro. Vem. Se não for fazer nada hoje... Então vai se vestir. Eu abri a loja já há algumas horas. Levo o gato para passear. Tá bom, Sojiro. Até mais. Muito obrigado por ter me deixado ficar aí durante a noite. Ah, eu queria que você fosse meu parceiro de quarto, cara. Me sinto muito por ter ido embora tão quietamente. Depois de tanto pensar... Eu finalmente decidi retornar para o dormitório. Além disso... Eu confiei a Sayuri ao seu protetor. Sojiro. Você não precisa falar de um jeito tão poético... Oh! Eu sinto muito. O quadro deve estar... Fora da realidade agora, mas... Aquele é realmente o quadro que minha mãe pintou. Eu sou satisfeito só de saber que eu consegui obtê-lo. Ou melhor, nós conseguimos. E foi tudo graças a vocês. Eu não posso agradecer o suficiente. PS. Eu ainda acredito que Mingau é o melhor jeito de terminar o Hot Pot. Como quiser. Não é como se alguém que está assistindo esse vídeo... Tenha comido um Hot Pot tradicional. Então... Então... Yusuke... Já foi para casa? Acho que é para o melhor. É... Talvez. Ei! Eu chequei o fansite. Tem um tópico lá que... Tá falando sobre os Phantom Thieves serem... Bandidos de algum lugar ou sei lá o que. Parece uma droga para mim, mas... É... Ah, eu vi isso também. Eles atacam restaurantes, não é? Na verdade... Eu achei um... Bem interessante lá também. Ah... Vejamos... O meu irmão começou a agir de forma muito violenta com todo mundo de repente. Eu posso acabar sendo morta nesse ritmo. Será que... É porque ele começou a se envolver com aquelas pessoas esquisitas em Shibuya? Você acha que... Com pessoas esquisitas ela tá falando dos bandidos em Shibuya? Pode ser cedo demais para assumirmos isso. Aquele post dizia que ele começou a gastar um montão de dinheiro ultimamente, então... Você não acha suspeito? Quantos grupos de ladrões existem em Shibuya? Ah... Droga, a coisa tá ficando séria. Ah... Acho que a gente só pode dar uma olhada. Eu imaginei que você fosse dizer isso. Mas como exatamente vamos investigar esse caso? Nós podemos ir para Shibuya no meio da noite e... Ser pegos por eles? Sem chances! Ah, por isso você ia acabar com a gente se nos visse lá à noite? Sem falar que o chefe não ia gostar nada de saber que você tá saindo durante a noite. Hum... Então eles atacam restaurantes. Por que não atraímos eles para o LeBlanc? O quê? Sem chances! Quem viria pra uma loja como essa? Ah... Isso não daria mais problemas ainda pro chefe? LeBlanc se tornou um alvo. Eu não vejo como isso pode ser um problema para ele. Ah, eu vejo. E eu quero fazer isso de qualquer jeito. Qual é? Corta essa! Você ia ser expulso do LeBlanc na hora! Oh, eu suponho que eu tenha deixado a Sayuri lá também. Eu tinha me esquecido. Como você se esquece de algo tão importante assim? Ah... Mas enfim... Eu meio que não quero que outros grupos de bandidas digam ser a gente no futuro. Então eu meio que queria poder usar eles como um exemplo ou sei lá, sabe? No momento, a nossa falta de informação significa que não podemos fazer nada além de esperar. Mas nós podemos continuar procurando por mais informações quando possível. É... Fazer o quê? Eu vou tentar dar uma olhada nessa parada também. Ok. Então, vou deixar isso nas mãos do Ryuji. Enquanto isso... Uh! Ok, Takami. Eu adoraria de verdade fazer o seu computador de agora, mas... Tem alguém nos esperando... Primeiro deixa eu alimentar a planta. Tem alguém nos esperando lá em Shibuya, que é... Alguém que eu quero muito colocar já no nível 5. E... Foi o motivo também de termos essa planta aqui, porque sem o Kindness no nível 2 não conseguiríamos começar o seu Confidence. Então agora sim. Nós iremos para Shibuya. Não imediatamente para o Confidence, mas... Para o Underground Mall. Na real, é exatamente lá onde está o Confidence. É, vocês... Vocês já viram. Mas tem uma coisa que eu preciso fazer antes do que sair com a Ana. Que é comprar uma paradinha bem aqui na loja de esportes. Não, essa... Essa daqui. Vamos precisar de um itemzinho para o futuro. Proteína importada. É isso aí. E agora que compramos... Caramba, eu saí voado dessa loja. Eu não sei o que tinha lá dentro, mas o Jack não gostou nem um pouco. E agora nós vamos descer para fazer o nosso ritual de todo domingo. Que não é só falar com o Toronosuke, mas vocês se lembram muito bem. Todo domingo tem uma bebida super cara, nos esperando para nos deixar com digestão. E é exatamente isso que nós vamos fazer. Porque eu preciso de mais status e... Meu Deus do céu, 5 mil yen. Eu digo que é fácil conseguir dinheiro nesse jogo, mas vou te falar. Eu não fico nem um pouco feliz de gastar meu dinheiro. 5 mil yen e uma bebida aqui, que me deixa mal. Eu me sinto imbecil, mas... Não é como se eu já não fosse. Então, pelo menos eu sou imbecil com kindness. E agora sim, vamos para o nosso Confidence com a Ana. Porque ela está nos esperando lá, louca para poder nos levar para sair para as compras. E... Por mais ansioso que eu também esteja com certeza para ir às compras com ela... Eu estou mais ansioso para completar o seu Confidence, então... Wait, what? Ah, não. Ela ficou do outro lado, meu Deus. Por um segundo eu achei. Para onde ela foi? Ela desapareceu! Aqui está ela. Vamos chegar casualmente. Olá, Anne. Eu não te vi por aqui. Ah, oi Jack. Você estava aqui fazendo compras também hoje? Ah... Claro. Eu comprei proteína. Serve isso. Eu também comprei um suco que me deixou muito mal. Ah... Eu estive pensando em ver a Shirra no hospital. Você acha que podia passar um tempo comigo antes da gente ir? Ou de eu ir? E é claro que sim. A proposta tem um I'm going to use me. Que vai aumentar o nosso Confidence. Ou os nossos pontos que vamos adquirir no Confidence. Hum... O que eu deveria comprar para a Shirra? Eu não estou decidindo isso. Hey! Eu tenho grandes novidades. O crepe super famoso de creme duplo está com metade do preço agora. Ah... Ah, mas eu acho que eu não posso levar o crepe para o hospital, não é? Eu queria mesmo um... Por que você queria levar para o hospital, então? Você acha que a Shirra iria querer... Não, sem chance. Você só quer uma desculpa para poder comprar um para você. Ah... É... Bom... Pode estar pela metade do preço, mas... Eu deveria tentar me controlar. A Shirra também acabou de começar a sua reabilitação, então provavelmente ela não pode comer nada ainda. É... Eu também sou em reabilitação e não posso comer nada também. Ah, é... Eu... Esqueci de dizer. A Shirra começou o seu treinamento psicológico. Ela... Foi um pouco mais cedo do que o de costume. Eu acho que é porque eu disse para ela que eu queria ficar mais forte. Então... Ela meio que começou a trabalhar duro também. Isso é legal. Eu... Eu... Não vi nenhum dos seus treinamentos psicológicos, nem nada até agora. Eu acho que agora é a hora, não é? De você ir lá... Oh! Um segundo. O quê? Agora? Ah... Isso não é bom. Ai, desculpa. Apareceu um imprevisto. É lá da agência. Alguma das modelos não apareceu para tirar as fotos para a revista hoje. Na verdade... Eles estão atrás de alguém para cobrir ela. Então... Me chamaram para fazer o trabalho. É meio aqui perto então. Você quer vir comigo? Na verdade... Vamos apostar a corrida até lá. Ai, meu Deus. E nós literalmente viemos para cá. Alguns espaços de distância de onde estávamos. É na mesma rua. São tipo 5 segundos andando para frente na... Central Street. Ahem. 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 Não foi nada de mais. Foi só um showzinho pequeno. Falando nisso, eu sou Mika. Por favor, não precisa de generificos. Eu posso ser mais velha, mas você tem muito mais experiência do que eu, Ansem. Senpai. Tá legal, Mika. É um pouco estranho falar isso. Ah, e não precisa usar a Senpai comigo também? Enfim, é um prazer conhecê-la. O mesmo, Encha. Você é tão legal. Ei, será que você pode me ensinar a ser uma melhor modela? Tipo, o que você faz de rotina todo dia? Rotina? Tipo, cantar no chuveiro? Ah, é isso que você faz? Então, enquanto é o que você come, eu sempre procuro em algum lugar que importasse produtos orgânicos como amêndoas e tudo mais. Mas eu estou ficando super cansada de comer quinoa. Eu preciso esquentar isso em água não filtrada ou o quê? Amêndoas? Eu só como isso quando está coberta de chocolate. E água não filtrada? Isso não ia deixar ela suja. Eu tive que mudar um pouco o contexto da piada, porque não ia funcionar, mas ela está bem puta agora, Mika, eu acho. Você se pesa? Ah, é claro que sim. Uma vez por ano, nos exames da escala. Ela não está melhorando nada na sua situação. Então você vai manter segredos de mim, hã? Eu acho que... Tudo bem. Deve ser difícil confiar em alguém que acabou de conhecer. Ah, não, não é isso. É, eu só não penso muito nessas coisas, sabe? Não tem nada a ver com não confiar em você. É que ser modelo está mais para um hobby para mim. O quê? Uh-oh. Anne, seu pai, isso não é nada legal. Como você pode dizer que não liga para ser modelo desses homens? Você disse isso, Anne? Ah, espera, eu... Ai, meu Deus. Eu amo essa revista. Todo mundo tenta tão duro fazer o seu melhor para vender o produto. Mika-chan, não precisa se preocupar. Nós sabemos que você está dando o seu melhor. Mas vocês aqui estão tendo todo o trabalho duro e eu estou sendo confortada. Isso não é certo. Peraí, hein? Anne-chan, a verdade é que nós pedimos para você e a Mika virem aqui como substitutas de modelo hoje. Nós queremos que as duas aparecessem na capa, mas se você não estiver interessada... Hein, eu não... Não se preocupe, eu posso fazer isso sozinha. Eu li os documentos no meu caminho para cá. Uou! A sua falsa! Caramba! Você é tão rude, Anne-chan. Como pode me odiar tanto? Ei, mantém a calma vocês duas. Enfim, está pronto, Mika-chan? Desculpa por todo o incômodo, Anne-chan. Não vamos precisar de você hoje. Nós vamos reembolsar a sua passagem para cá e damos até um pouquinho extra pelo inconveniente. Mas... Lol! Então eles fizeram a sessão de fotos. Caramba! Ai, eu pisei na bola, não foi? É, ela acabou com você, hein? Ela mandou bem ali. Conseguiu a revista só para ela, a capa da revista. É... Mas, talvez, lá no fundo, eu não estivesse investida bastante em ser modelo, sabe? Ela era muito mais dedicada do que eu. Ou é muito mais dedicada do que eu, Anne. Enfim, eu arruinei a minha sessão de fotos hoje. Mas, ainda assim, aquele choro falso da Mika não foi incrível? É, teve um charme. Foi bem convencente. Talvez seja isso que esteja faltando em mim. Ah, eu não sei, na verdade. Eu acho que eu sou ótima chorando falso, sabe? Eu sei a técnica perfeita. Ah, tá bom. E como você faz? Ah, fala. Ouça atentamente. O segredo é... Você não chora de verdade. Caraca! Você é genial, Anne. Ainda assim, eu... Achei que... Eu posso dar essa habilidade como vantagem no metaverso. Eu vou tornar as faras de hoje como uma energia positiva para seguir em frente. Parabéns. É assim que você cresce na vida, hein? Errando sempre. Alright. Falando em metaverso, eu acho que eu vou dar mais duro ainda nos meus treinos como fetal-tiff também. É bom, porque se você se deu de cabeça, eu continuo com a quantidade de cirurgia para ser modelo. Mas por ora, é melhor eu ir ver a Sheer no hospital. Até mais! Tchau, Anne. Tchau, tchau. Ah, você está de volta. Eu estou de volta. E aí? O que vocês querem fazer quanto ao nosso próximo alvo? Hein? Isso foi super... De repente? Ah, depois do que aquele cara disse, ficar parado, fazendo nada, apenas me deixou estressado. Você está falando do Aquete, não é? Ah, eu sei como se sente. Ah, é aquele detetive, prodígio. Ele vai ter que fechar a boca se a gente mudar o coração de outra pessoa. É, talvez. O pessoal está fazendo isso por causa dele. Pode crer! Mas ele disse que a polícia estava começando a se mobilizar. É assim, eu não acho que devíamos deixar o Aquete em paz. Esse seria o momento perfeito para nos reunirmos e discutir uma estratégia do que fazer daqui para frente. Vamos nos encontrar amanhã no esconderijo. Ok. Eu também acho que já está na hora de termos o próximo alvo. Já está demorando demais e... Olha só, tem duas pessoas querendo falar com a gente. Mas vocês sabem que hoje é domingo à noite e só temos espaço na agenda para uma pessoa. Exatamente, nosso querido amigo Toranosuke. Eu gostaria de pedir ajuda hoje no meu discurso. Vem aqui, tá legal? Você pode dar uma vinda aqui e segurar a placa para mim. É claro que sim, Toranosuke. É claro que sim. Mas antes... Eu disse que eu teria uma coisa especial para fazer no episódio de hoje. Aqui em kit de hoje. E vocês vão ver o que é. Tem uma pessoa. Uma pessoa que temos que encontrar. Que ontem pareceu não levantar nenhuma suspeita. Mas que hoje sim... A história vai ser um pouco diferente para esse alguém. Mas antes de irmos até ele... Eu tenho que dar uma passada ali na loja... Na parada de Dardos. Porque, de novo, eu... Kit de hoje ainda é um grande mistério para mim. Em algumas partes, pelo menos. Eu já estou começando a conhecer algumas coisas dela, mas... Aqui, por exemplo. Eu posso comprar alguma coisa aqui? Não. Eu só posso jogar, de verdade. Ok. Era só isso que eu queria ver. Eu só queria confirmar isso mesmo para saber se eu podia comprar coisas aqui ou não. Aparentemente, qualquer coisa relacionada aos Dardos. Então, é na loja do Shibu Energround Mall. E agora sim. Eu disse que iríamos falar com uma pessoa suspeita. E olha só quem está aqui. Um homem. Mascarado com uma roupa. Bem familiar, eu acho. Ei. Eu estou coletando coisas bem... Raras, sabe? Hum. Coisas raras. É. Olha. Eu sei que consegui sua atenção, então. Um comprador precisa sempre estar... Atendendo as necessidades do seu cliente. Independente da situação. Mas um homem solitário como eu não pode fazer muito. Tem que ser uma dor de cabeça encontrar esse troço para comprar. Então, quando você apareceu, eu sabia que você seria a pessoa certa. E o que me diz? Você vai me ajudar a comprar uma coisinha? Ah, o que eu ganho com isso? Eu tenho uma recompensa pronta para você. Se você quiser, é claro. Nós podemos trocar. Apenas compre o item que você puder... Quando você puder, ele traga para mim. Infelizmente, a demanda é sempre alta. Então, às vezes, o item pode não estar disponível. Eu acerto muito, mas é assim que funciona. Sabe? Ele fala engraçado. Mas dependendo do item, talvez não seja um mau negócio. Por que você não aceita o trabalho? Parece fácil. Você só tem que comprar uma coisa para ele. Então, temos um acordo. Daqui para frente, você pode me chamar de Sakai. É claro. Como um feto-tif, nós temos que tomar cuidado com os itens que vamos atrás. E dependendo do que for, não é? Eu não acho que esse cara tenha mais intenções, mas... Temos que ter suspeita dele de qualquer forma. Ai, uma coisa que eu preciso que você se lembre. Eu não quero problema nenhum. Significa que eu não quero que você roube nada. Você tem que comprar o item de forma legítima. Entendeu? Agora vamos discutir o nosso acordo. O meu pedido é uma proteína importada. Se você trouxer para mim, eu posso te dar um chicote decorativo. Trocar itens. Eu posso vir com esse cara aqui para trocar itens todo dia que ele tiver alguma proposta. E por incrível que pareça, eu já tinha a proteína importada. Hum, o que será que eu estava prevendo aqui? Não é? Na verdade, eu não previ nada. Já sabia que isso ia acontecer. Que eu ia precisar desse item. Por quê? Eu não sei se vocês sabem, mas se vocês não souberem... Voltem no vídeo de ontem. E dêem uma olhada em quem é esse cara. Ele... Ele apareceu no vídeo de ontem. Não exatamente com essa máscara e óculos. Mas... Ele estava lá. Enfim... Eu vou contar com você com as próximas trocas. Valeu, cara. Obrigado. Ah... É só isso. Não tem mais próximas trocas. E... Quanto ao outro velho daqui de kit de hoje... Ele não está por aqui ainda. Infelizmente, é uma pena. Eu realmente queria que... A gente pudesse falar com ele. Mas provavelmente só vamos encontrar ele no Mementos mesmo. Seria engraçado ver o que ele faria com a gente aqui, mas... Eu acho que não vai ser o caso. Agora eu queria muito encontrar uma outra coisa. Que se não chegar por aqui, eu vou deixar em segredo, porque... Eu queria que vocês descobrissem na hora, quando... Eu viesse pra cá. É... Não parece que está aqui, então. Hum. Aqui também não tem nada. Eu vou só voltar pra casa. Eu não tenho mais coisa pra fazer. Eu tenho que sair com o Toro Nasuki. Então eu já volto. Não podemos deixar de dar o like nos vídeos do Tails. Eles se fazem mais antes, sabia? E também comentar e... Compartilhar com os amigos. Seria bom pra nossa política. Oh, oi, Turner. Eu não te vi aí. Eu estava assistindo um ótimo vídeo do Tails. Como está a sua escola? Bom, eu... Tenho nada de discurso aqui. Você quer me ajudar? Eu me sinto mais confiante quando você está por perto. Minha voz demorou um pouco pra se... Estabilizar. Eu tenho problema de... Corda de vocais. Bom, vamos começar. Todo mundo. Damos seu apoio mais do que nunca. Esse discurso não vai funcionar. Você precisa deixar os eleitores com mais emoção. Você vai perder completamente o coração deles se você não se importar com isso. Novamente, o que eu estava dizendo é... What? Vereador Matsushita! Já faz um tempo que não nos falamos. Eu queria parar aqui e dar um oi. Ver como você estava. Ah, você está com um estudante se voluntariando pra trabalhar com você, ah? É, o tempo realmente passou. Você sabe sobre a criança de Kuramoto? Ah, ah, o Yoshida disse. Já fazem uns 20 anos. Estou impressionado que você tenha interesse em política. Eu tenho interesse em surrar, Shadows. Eu era um membro das crianças de Kuramoto. O Yoshida e eu estávamos no mesmo ano. A minha carreira mudou bastante. Eu vim de um boxeador pra um membro da dieta. Ele realmente se parece com alguém que briga. Eu fui eleito facilmente, mas... Não fazia ideia do que eu estava fazendo. E quando eu falhei em ser reeleito, eu percebi que... Eu não fui eleito da primeira vez no meu próprio mérito. Essa foi a verdade pra nós dois. Não. Mas você fez uma reviravolta impressionante. Você de fato foi uma inspiração pra mim. Assim como você, velho amigo. Você trabalha mais duro do que qualquer um em uma campanha. Ah, não precisa desses elogios fáceis para impressionar o garoto aqui. O Yoshida é bem informado quanto à política. Eu tenho certeza que ele será um ótimo professor. Entretanto... Eu sugiro que você apenas faça o que ele diga e não o que ele faz. É? O que você está dizendo? Eu acho que ele ainda não sabe. Ah! Você realmente acha que pode vencer essas eleições sendo completamente honesto com esses argumentos? Você precisa garantir fotos. Ou então você vai sempre ser conhecido como o Tora Ladrão. Sem honestidade, bons argumentos. Não podemos ter justiça na política. Ha! Já faz um tempo que eu não escuto seus grandiosos discursos. Turner, não é? Diz uma coisa. O que te atraiu no Yoshida? Eu diria que as habilidades de falar dele... Eu preciso disso. Turner! Bem... Isso é impressionante. Você pode até ter potencial para se tornar um membro da dieta. Você costuma redirecionar bastante o seu assunto para o público mais jovem. Eu acho que você aprendeu bem essa parte. Você está certo. Eu quero ensinar a ele tudo o que eu sei. Foi isso que nós concordamos. Eu sinto o meu laço mais próximo do Yoshida. Yeah! Ok. Com esse confidence agora a gente pode conseguir mais dinheiro pedindo pelas Shadows. Que é ótimo. Falando nisso, como estão as coisas entre você e aquele velhote de Kuramoto? Nós ainda estamos em uma situação complicada. Tem uma coisa que eu estava querendo, a sua opinião. Então, eu falo com você depois. Muito bem. Ah, isso me lembra. Você pode não acreditar em mim por causa do que aconteceu naquela festa de... Arrecadação, mas... Não fui eu que apontei o dedo para você. Era só isso que eu queria dizer. Ah, por que ele tinha que ter mencionado isso? É, minhas desculpas. E é só isso por hoje. Bom trabalho. Bom trabalho. Pode tudo isso. O Yoshida é, na verdade, o José. Olá. Sou eu de novo. Só para agradecer por hoje. Mas que bagunça. Os meus erros do passado vieram para me morder de novo. É difícil sentir assim. Como se você tivesse escapado totalmente. Algumas pessoas conseguem voltar e levantar a cabeça como uma Yoshida, mas... A maioria acaba... Ficando embaixo. Mesmo depois de 20 anos. Eu ainda não sou nada melhor do que o Toro Ladrão. Mas eu não vou desistir. É verdade que eu perdi bastante coisa. Eu aprendi com os meus erros no caminho. Mas em algum ponto, eu ainda fui super teimoso e acabei mudando as minhas convicções. É por isso que eu quero que você me use como exemplo para forjar as minhas próprias convicções. No caso, não usar as suas. Ou as suas que você cometeu engano. Ok. Pode deixar, eu entendi. Desculpa, mas... Você ainda é jovem. Você tem um longo caminho pela frente. Ah, e... Eu acabei falando mais do que eu queria. Bem, até a próxima. Olha só quem eu encontro. Ah, sim. Esse é o caminho para a Shujin também, não é? Ainda assim, eu... Não esperava que fosse me esbarrar com você por aqui. Talvez tenha sido o destino. E como você está? Nada mal. Relaxado como sempre. Entendo. E aí eu estive atendendo a várias entrevistas ultimamente, então... Eu não estou pensando em como posso responder isso. Mas só de falar com você, eu percebo que eu não preciso... Preparar muito bem as minhas respostas. Tudo sai naturalmente. Se não for muito incômodo, será que podemos nos falar outra hora? É claro que sim. Mas você vai ter que me pagar um bom suco de 5 mil ienes se quiser sair comigo de novo, a Cat. Ei, eu soube de um dos meus amigos que... Tem um homem esquisito em Kit de hoje. Você consegue ver ele de longe e sabe quem é. Você vive lá, não é? Hum, está tudo bem com você? Ah, você está falando do velho senhor no beco de harmonia? Mas meus pais sempre falam nele. E se eu não te deixa curiosa, eu acho que eu vou lá ver ele hoje. Ah, ele não é um animal de um zoológico. Uau, não faça isso. Além disso, eu soube que ele esconde sua cara. Quem sabe o que ele pode fazer se você ouve-lo. Você não quer acabar se ferrando, não é? Ai, elas provavelmente estão falando daquele cara. Estão espalhando todo tipo de rumor sobre ele. Me sinto até mal. Aquele cara? Hum. Será que... É a mesma pessoa? O cara bêbado? E aquele cara da máscara? Que também é o mesmo cara do episódio passado? Huh. Isso seria interessante... Porque até agora eu estava achando que eram duas pessoas diferentes. Estão tipo, duas estranhões em Kit de hoje, mas... Aparentemente é o mesmo cara. Velho? Mas ele não é muito velho. Enfim. Antes que eu percebi, já estamos na metade de junho. Esse é o único mês do ano sem nenhum feriado. E ainda assim é repleto de chuva. É uma estação dos infernos. Eu estou exagerando. Vocês são bano de ignorantes. Afinal, o que cai do céu é chuva ácida que queima até metal. Turner, come. Vou fazer um teste para o seu conhecimento e imaginação agora. Uh-oh. Quando você lava o seu cabelo com... Cobre inoxidado, o seu cabelo muda de cor. Que cor você acha que ele fica? Cobre inoxidado ou cobre dissolvido? Eu não li direito. Enfim. Olha, eu acho difícil o meu cabelo ficar vermelho. Dependendo do que eu botar, se não for tinto. Então, eu vou de verde. Aham! Eu não consigo imaginar eu botando alguma coisa e ele ficando vermelho. Falando nisso, se você pôr magnésio, ele fica branco. E se você pôr ferrugem, ele fica vermelho. Uh! Ok, então ele realmente fica vermelho. Foi cagado mesmo. Porém, a chuva ácida não pode derreter nem ouro ou prata. Se você quiser pintar seu cabelo de ouro, use moedas de bronze. Por que diabos eu iria querer isso, cara? É só eu comprar uma tinta. Acha que pode economizar um pouco do seu dinheiro e não ir para o salão de beleza? Parece que você não entende os terrores da chuva ácida. É. Cara, qual o problema desse cara? Ele é realmente super exagerado. Chuva ácida é perigoso sim, mas... Oh! Que se dane o assunto da aula? Eu ganhei na aula de nível 3. Em Londres, teve uma vez que choveu de forma tão ácida quanto um suco gástrico. E mais de 4 mil pessoas morreram. Talvez um dia tal chuva mortal chegue ao Japão. Ah, cara, qual o seu problema? Pelo amor de Deus. O meu coração também está tão nublado quanto o céu enquanto chove na cidade. Ah, chuva. Ai, eu não aguento mais esses comentários desse cara. Nem fala, mano. Ou melhor, nem fala, Mona. Ah, cara. Ah, cara. Bem, você ainda não vai para casa. Nijima-san está procurando para você. Você pode ir para a sala de estudantes de campo de aula? Ela diz que não há uma reportagem de um item perdido, então ela quer que você comece a fazer um papel. Makoto Nijima-san é o presidente da Shujin Academy. A sala de estudantes de campo de aula na terceira sala, nexta à biblioteca. Entendeu? Por que eu estou procurando errands para um estudante? Eu sei que ela é o favorito do principal, ou seja. Nijima é a garota que continua seguindo você, certo? O que ela quer? Vamos lá na sala do conselho estudantil mesmo desesperando. Ai meu Deus, isso não é bom. Bom, vamos tentar manter a calma. Porque nós não fizemos nada de errado. Até onde eu sei. Então... Ela deve só querer ajuda na papelada das coisas, não é? Aqui é a sala do conselho estudantil. Nós fomos chamados para cá, não é? Isso é um pouco estranho. Estranho e preocupante. Então... Se alguém pudesse ajudá-lo, nós não estaríamos fazendo as coisas como os The Phantom Thieves, para começar com isso! Então você acha que é verdade? Nós estaríamos bem se nós continuarmos fazendo isso, certo? O que tudo isso poderia significar? Nós nos arrumamos! Foi um machucado? Hipnose? Como você corta alguém para fazê-los confessar? Você não vai me dizer como você fez isso? Você quer dizer que isso não provou nada, não você? Eu acredito que vocês três são os The Phantom Thieves. Agora, o que a polícia diria se eles ouviram minha gravidade? Seria ruim se nos colocamos sob a segurança de polícia! Não há dúvida sobre o que vai acontecer com você, também! Se você confessar a verdade, eu não me importo deixar isso entre nós dois. Você vai me dizer, não? Isso é o mesmo que admitir com isso, sabe? Vá em frente! Ei, onde você está? Você está tomando uma semana? Vamos nos reunirmos no lugar usual para nos The Phantom Thieves meeting. Esse idiota! É muito гром como sempre. Mas o seu tempo é perfeito. Eu gostaria que todos os outros ouvirem isso também. Bem, você não me levaria para seus amigos. Eu acho que não pode ser ajudado agora. Eu acho que não. Hmm? Você está aqui? É essa garota uma amiga de sua amiga? O que? O que o diabo? O que é o significado disso? O que é isso? Eu tenho que levaria para mim aqui. Eu tenho que levaria aqui. Riuji Sakamoto. O An Takamaki. E você é o Kitagawa-kun, certo? A segunda vez que você é o Kosei High e o antigo Pupil de Madarame. Eu queria perguntar vocês todos sobre isso. Se alguém pudesse ajudar, nós não estaríamos fazendo coisas como The Phantom Thieves. É muito distante. Uma técnica extremamente parecida foi usada para ambos os Kamoshita e o Matarame, enquanto aqueles que afetam por seus atos estavam apenas coincidindo em reuniões. Como isso não poderia gerar dúvidas? O que você quer fazer? Você veio apenas para dizer que você vai nos reportar? Eu acho que alguém disse que nos encontrou. A escola não pode ter contas com os criminosos, mas ainda não pode ter contas com os suicídios e atrasos sexuales. Esses adultos estão apenas usando você. Eu me sinto desculpa por você. Eu... eu sei. Huh? É por isso que eu gostaria de verificar a justiça que você fala. O que? Eu sou a única pessoa que sabe sobre você. Se você provar que o que você está fazendo é justiça, eu vou errar isso. Ela quer fazer um negócio. Tem alguém com o coração que eu gostaria de mudar. Quem? Então você não diz que é impossível. Mas eu não posso te dizer isso ainda. Vamos continuar a conversar depois da escola amanhã. No chão. Assumindo que você acertou minha oferta, é isso. Ah, isso está se tornando uma verdadeira dolorosa. Você estava desculpa. Eu não acho que você realmente entende como altas as estrelas foram. Alguma coisa para dizer, Ryuji? Por que você está me desculpando? Aan também foi gravada, você sabe? Eu me desculpa. Ei, o que devemos fazer? O que você está fazendo? Essa garota tem uma espécie na nosa. Uma gravidade parece ser insuficiente, mas... E mesmo com isso, não há uma maneira que eles possam provar nossas metodas. A considerar com quem estamos lidando, eu acho que isso pode ser um desculpa. Em importância, esse cara estaria em problemas reales. Ele está em provasão, por tudo. As coisas ficariam difíceis se não tivéssemos nosso líder. E eu totalmente não quero lidar com a polícia. Então, nós não temos mais outra escolha, mas de ir com isso. Sim. É melhor que nós concordamos. Pelo menos para o tempo. Nós fizemos um erro importante, mas não um crítico. Não temos mais uma escolha. Não temos mais uma escolha. de novo. De novo. Sim, sim, meu mal. Então, estamos fazendo isso? Ok. Estamos nos encontrando no escolar do escolar amanhã, sim? O que é para mim? Eu sempre poderia se aproximar, se necessário. Isso vai ter muito atenção. Você deve apenas esperar para fora, Yusuke. Ok... O que poderia ela ser schimando? mude. Eu não tô nem aí pra isso. Mas tem que ter algum motivo por trás dela querer alguma coisa da gente, não é? Ah, eu me pergunto quem é. Eu também sou curioso. Ela por acaso mencionou como ela quer que nós provemos a justiça. Aham, ela falou bastante. Então deve ter alguma razão por trás da sua escolha. Por favor, fale comigo imediatamente se descobrir alguma coisa. E não entre em nenhuma briga, ok? Você entendeu, Ryuji? Por que que sou sempre eu que sou chamada atenção aqui? Eu não sou idiota. Claro, Ryuji, é claro que não. Você não é idiota. Você definitivamente não é. Dá-me cuidado. Não precisa nem dizer. Ela é bem esperta. É bom estarmos preparados pra qualquer coisa. Eu acho que preparação não é bem o nosso nome do meio, porque nós meio que fomos pegos com a mão na massa ali, na hora que o Ryuji foi gravado. Enfim. A coisa está feia pra gente. A presidente do conselho estudantil descobriu nossa identidade como Phantom Thieves. E agora somos ameaçados de cumprir alguma coisa? Ou então nossa identidade vai ser revelada? Eu com certeza vou me ferrar, porque eu tenho uma ficha criminal aqui. Bom, pessoal, vamos ter que deixar o decorrer dessa história para o próximo episódio de Persona 5 Royal. Como sempre, um grande obrigado de verdade aos membros de Phantom Thief, o Gaspider, a Panapop, a Lobino Taquinha, Jordana Garcia, a Cat, Kono Henda, Gu, Kagu e Sonokara e o mais novo membro do Phantom Thief, Joker Akira. Muito obrigado por se tornar membro, cara. Muito obrigado de verdade a todo mundo que se tornou membro, todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Se você puder, é claro, me apoiar de alguma forma, compartilha esse vídeo com algum amigo, isso significaria muito pra mim e... Faria todo esse trabalho que eu tô tendo, valia a pena. Então, é... Muito obrigado por assistir da Persona 5 Royal. Eu vejo vocês no próximo episódio. Até mais.